Boa tarde pessoal aí do canal Guarás Canavieiro Estamos aqui minha gente nas barrancas de Engenho Secopema mais uma vez Nos instantes finais Nos instantes finais aqui da moagem Antônio Hieronildo aqui está carregando Um revoquezinho aqui de Petribu Da usina Petribu Já carregou ali o caminhão Tem um revoque lá em baixo carregado E Antônio está aqui Ê Tonhão Opa meu amigo Está acabando né Vai mandar um salve para alguém É Ah beleza Eu estou intestado em Segopema né É Aperta na aposentadoria Graças a Deus Tonho Vai lá Tonho Vai lá para a gente não dar mais legal Só em setembro Aí é o Tonho falado Estão intestado e aprovado Estão ali ó Aguardando ali Os palitinhos que vai sobrar aqui E ainda em alguns instantes Me vão começar a carregar O 31320 está ali também Estacionado ali só no aguardo Ali está Joel Vieira Alicinho e Giliard E vamos embora Está meio testado Tratorista testado Do engenho em Segopema Olha Opa Testado e aprovado E aí meu vãi Está acabando né Graças a Deus Graças a Deus Mais uma né Vamos descer mais uma E também que ainda vem E vai lá para a gente Boa Zinho Tratorista testado e aprovado Testado e aprovado Beleza Léo Aí é Leandro Galdino de Chaga E ali nosso amigo Ero Nildo Ele em alguns instantes Aqui vai estar concluído Aqui Esse rebote aqui ó Desde já aí Mandar um salve aí A todos os pessoal aí Que curtem aí os vídeos Dos Guaracos Para o Navieiro Crispim das Barrancas Do Engenho Caxi Um abraço especial A minha esposa Ivone Silva Souza Barbosa Minha esposa Que amo demais Minha filha Iasmim Vitória É o nome da figura E A todos coligados ali De JB né De Tratorista Motorista Pessoal ali da Balança Seu Antônio Seu Cristóvão Rominho É Pessoal do abastecimento Também ali Giovanni E a irmã Também né Sim Esqueci de uma figura Também da Balança Jamile Também ali Que Tá empenhada ali No Na responsabilidade ali De Tá ali Fazendo aquele trabalho Ali Mais junto Seu Antônio ali Um abraço a todos aí Laércio Lá de Escada E suas duas filhas Cauêne E Yasmin Também Adriano Saturnino Um salvo aí Meu parceiro Pra você aí Desde já E um forte abraço E vamos aqui Minha gente Conversar com a figura Mais importante aqui Depois do dono Pijar uma barreta De morar O homem que tem O poder de O poder não né A responsabilidade Que o poder Foi dado a Deus O poder é de Deus Mas a responsabilidade A responsabilidade De Manuzir aqui Os cuidados Do engenho aqui Sobre a responsabilidade De Djalma Barreto de Morais E aí Djalma Tá acabando Graças a Deus A perspectiva Djalma De Moás Deu o que você esperava Deu Deu o esperado Diga aí O povo quer saber Deu Tá satisfeito Tá satisfeito Tá satisfeito Mais uma né Que tamo vencendo Se Deus quiser Graças a Deus E se Deus quiser O próximo tamo aqui de novo Junto com o nosso amigo Amado 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 Vocês aí Pessoal aqui de Sacreblema Pessoal muito bom De qualidade Amém meu amigo Amém Desde já Se sinta abraçado Por todos nós aí Foi um prazer Ter a vossa senhoria Aqui junto conosco E se Deus quiser A próxima Se for da vontade Papai do céu A gente tá junto de novo Invernativa A gente tá junto de novo Positivo Positivo Beleza amado Beleza Vou ali E vamos aqui Pra perto dos nossos companheiros Aqui de trabalho Irmão Geise Irmão Abraão Aí é o pai da fé Abraão O nome da figura O pai da fé Aqui ó Giliande Meu amigo Tá acabando Tá acabando Que era doce A safra De 2020 2021 Em Sacupema Tá finalizando Vai mandar um salve Abraão Pra alguém Aproveita o momento Os instantes finais É rapidinho Tem que ser rápido Aproveita Os seus Trinta segundos Ou menos Só agradecer Só agradecer Até Mais uma parte Que só concluí Que seja Esse é o meu Então muito feliz Que é o nosso irmão Aqui Esse ano Tá bom demais Graças a Deus Amém Amém Irmão Geise A palavra tá com o senhor Quero agradecer Primeiramente a Deus Por estar aqui Em Sacupema Nessa boagem Já tá chegando o final Agradecer A meus amigos aqui Vitor Queiro E um abraço Pra minha mãe E todos Que toca comigo Aqui do Brasil Amém Alicinho Alicinho Quer não Alicinho não quer falar Então Juliá também Não é muito E falar Só agradecer mesmo Né Né Pronto Tá certo Tá bom Beleza Eu vou ali Eu vou ali Perto de Joel Vieira Ali E aqui O nosso amigo Eronildo Eronildo Testado E aprovado Aqui com a sua Supercarregadeira Bel Aqui Botando pressão Aqui nos instantes Finais E Provavelmente Vai sobrar Dois moinhos Aqui pra mim Ainda Um caminhão E provavelmente Uma carroça Ainda A perspectiva É essa Vamos ver Se realmente Vai dar Pra Carregar um carro E a carroça Ainda E é isso aí Minha gente É o dia a dia Dos Guarás Canavieira É esse A alegria Quando começa E a mesma A alegria Quando fina Porque Graças a Deus Deus tem dado Saúde Tem dado Livramento A cada um de nós E só temos A agradecer A Papai do Céu Por tudo E ele tem Nos concedido Desde já E também Mandar um salve Aí pro pessoal O seu Antônio O seu Manuel Maranhão José Már Sérgio Paulo Lucas Beroaldo Ali também Todos Pessoal de Caraúna De motorista Tratorista Sem fazer excepção De ninguém Positivo De fora não De Joel Tem que falar Também Aqui Joel Joel Vieira O cabo Responsável Aqui pela Pela Moagem Do Engenho Sacupema Aqui A responsabilidade Do corte de cana Tá Sobre a administração De Joel E aí Joel A moagem Deu esperado A perspectiva Que tinha Pra essa moagem Deu boa Tá nos cálculos Planejados Tá nos cálculos Planejados Tudo certinho Tudo certinho Tudo de ordem Graças a Deus Por mais uma Que tem vencido Espero que a próxima Seja melhor De ter sonhado Amém Amém A próxima Se Deus quiser Vai ser Vamos pedir A papai do céu Que Deus nos dê Saúde E a gente Possa trabalhar E ganhar o nosso Bom de cada dia Positivo Vai mandar um salve Para alguém Um abraço especial Para todos Que tá ouvindo A gente Discutando Tudo de boa Para todos Que trabalha Na venda Beleza Joel Beleza E o tratorista Testado Tá aqui Testado E aprovado Do engenho Sacupê Mas Leandro Galdino Enxaga Né Leandro Beleza Terminou Leandro Tá quase Vamos amarrar Para atrelar Para cuidar Para ir embora Vai E é isso aí Minha gente Graças a Deus Tá concluindo Aqui O último Revoque Da usina Pentecu Badendo em alguns Instantes Amado Tá partindo De seco Pema Para a usina Petriposil Também Vou mandar Um abraço especial Aí né O pessoal Ali Trabalha no Gago Ferrage Ali em Jagoatão Valmir Santana Irmão Quebinho Eduardo Né A pessoa Ali do Gago Também Um forte abraço Aí E é isso aí Minha gente A gente só tem A agradecer A papai do céu Por tudo Que ele tem Concedido A gente Aqui E eu creio A vocês aí Que estão assistindo Nesse momento Positivo E vocês Fiquem com Deus E até o próximo Se assim Papai do céu Nos permitir Positivo Fui pessoal P Guarda Tchau Tchau